Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Sila, estou com a minha filha Clara falando com vocês. E hoje pessoal estamos de volta com a quantitação de Mr. Hopps Playhouse 2. Pessoal, nós paramos aqui no capítulo 4. Mãe, vai pra lá. E agora pessoal, eu quero ver... Eu fiquei encostando nos brinquedos. Ah não. E agora eu quero ver como é que essa história continua. Deixa eu ver aqui, a missão. Procure Molly e Isaac. Parece até que a gente voltou para o início do jogo, né? Foi a primeira missão, né? Encontre Molly e Isaac. Vamos lá. Dessa vez é diferente. Dessa vez é diferente? É. Não tenho a mínima ideia. Agora a mesma coisa de ter que tomar cuidado com as governantes. Olha o banheiro. A gente não tinha vindo no banheiro ainda. Ainda menos a gente tinha. Olha, a pia ainda está dando para a mãozinha ali. Então você já vai ter alguma missão na pia. Não, mãe. Não vai ter mais não. Não? O Mr. Hopps vai... Ele me pega aqui? Ou ele está escondido? O que está acontecendo aqui? Que ele está muito quieto. Mãe, não preciso correr não. Não? Não. Ah, tá. Gente, cadê Molly? Sabe onde eu acho que eles estão? Ah. Eu acho que eles estão na biblioteca. De novo? É. Vamos subir. Agora vai para lá. Para cá? Espera. É cá. Não. Ah, olha eles aqui, Molly. Estou encrencada porque você colocou o Mr. Hopp na cozinha até a noite. Como assim não fui eu? Por que eu pegaria o Mr. Hopp se eu tenho o Mr. Bo? Tem certeza que não fez isso enquanto dormia? Nossa. Sabe, se você não agisse como uma mimadinha e fosse legal, nós todos gostaríamos de você. Que horror, meu Deus. Molly foi embora. Agora, você deve se desculpar. Novo objetivo adicionado. Se desculpe com Molly. Vamos nos desculpar. Agora vai para a biblioteca. Não. Agora vai para a biblioteca. A biblioteca deve ser em si. É, o problema é que eu não sei onde é que é a biblioteca. Não desce. Tá bom. Não vou descer. Aqui não dá para entrar. Aqui também não dá para entrar. E aqui é fim de linha. Eu não me lembro onde é que fica essa biblioteca aí, não. Porque pelo que eu me lembro, quando a gente entrou na biblioteca, foi numa dessas telas pretas. Mas a gente já olhou tudo lá em cima. Molly, onde você foi? Eu também não sei. Ali não dá para entrar. Ah, opa. Ah, agora sim. Ah, agora sim. Ei, Billy, você viu a Molly por aí? Hum, eu te conto onde ela está se você pegar minha bola na dispensa. A senhora Beverly confiscou ela. É sério? A gente nem pode passar naquela parte da casa. Bom, então eu acho que você não quer saber onde a Molly está. Tá bom. Onde é que fica essa dispensa? Essa dispensa? É para ir, ó. Recupere a bola do Billy. É aqui? Opa, eu vi um negócio passando aqui, hein? Hã? Ih. Aqui não dá para se... Hã? Ai, se abaixa aí dentro. Você foi pega. Tente de novo. Foi pega. Você tinha aquela traje da caixa. Se abaixar, pronto. Não ia te pegar. Ah, mas eu não sabia. Se abaixa. Até a linha. Ah, tá. Entendi. Aí, gente. Eu não consegui nem voltar. Não sei. Não, realmente. Tá. Ó, tô aqui quietinha. Fica abaixada. E aí, faço o que aqui? Estou abaixada. Ela vai fazer o que? Ela vai vir com a bola? Aí, ela veio. Ah, ela vai sair? Não. Ela me mexeu na caixa. E aí? Agora eu vou? Agora eu me esconde aqui? Ah, tá. Agora eu posso ir? Pode. E aí? Ah, tá. Tô continuando. E? Não dá mais pra ir, não. Vai, vai pro outro lado. Lascou. Tomara que ela não venha pra cá. Se ela vier pra cá, não tem aonde se esconder, não. Não, eu não vou ir pra ela, sabe? E pronto. E aí? Ah, aqui não dá pra entrar. Aqui não dá. Nenhuma dessas portas aqui dá. Opa. Opa. E aí? Vai, vai atrás do outro lado. Isso. Espera. Então, taquei o negócio no chão. E aí? Corre. Abaixa. Tentei. Ah, mas não era pra pegar o negócio. Ah, pelo menos eu vim pra cá, ó. Pelo menos. Aqui tá trancado. Mas tem que passar por ali? Tem que, né? Tem que. Tá. É pra passar reto? Ou é pra entrar na porta ou passar reto? É pra fazer o quê? Chegar ali e ficar abaixada? Aí ela vai ali, ela vai pegar o negócio. Aí eu corro pra cá e me abaixo. E aí? Faço o quê aqui? Espera. Ela vai sentar de novo. E aí? Ah, tem que pegar aquela chave. Mas se eu levantar aqui, eu consigo de boa? Pula. Vai, pega a chave. Chega aqui e me abaixo. Ah, entendi. Quem está aí? Quem está aí? Ninguém. Ninguém tá aí. E aí? Eu faço o quê com essa chave aqui? Eu acho que agora eu tenho que ir pra biblioteca. Gente, de onde que é essa chave? No banheiro, não é? O que é isso? Mãe, ó. Oi. O que é isso? O que é isso? Special State. Ah, tô... Ai, já não consegui direito. Oi? Então, eu tô ruim. Eu tô muito ruim nisso daqui. Ai, deixa que eu tento agora. Eu até deixaria. Mas agora eu voltei pra cá, ó. Ah, caramba. Era ali, ó. Olha aqui o Mr. Hobbs. Não, nem me dá opção. Caramba, eu correndo pra lá e pra cá. Ai! Tô apertando, tô apertando, tô apertando, tô apertando, tô apertando. Apertei de tudo quanto é gênero, mas eu morri. Mas eu fiquei apertando, poxa vida. Mas eu acho que é na hora que eu te pegar, tá, mãe? Ó. Ai. Aí. É pra apertar e segurar ou pra ficar apertando sem parar? Ah, gente, não tá soltando. Pois é, né? Opa! Consegui isso. Não foi real. Não poderia ter sido. Eu só preciso dormir um pouco. Caramba. Mas eu tenho que devolver a bola. Nossa, então vai lá primeiro. Eu tenho que devolver a bola pro menino. Agora eu tenho que conseguir passar daqui sem ser pega. O que a gente sabe que não é o meu forte, mas eu vou tentar. Ó. Vamos lá. Espera ela chegar no armário. E aí vai, ó. Pronto. Aí agora o menino vai tá aqui. Eu acho pelo menos que ele vai tá aqui. Eu já tô com a bola dele. Aí, ó. Ei, você trouxe minha bola. Agora pode me dizer onde a Molly está? Bom, na verdade eu não tenho certeza. Ai, garotinho danado. Mas eu conheço a Molly. Ela provavelmente está no quarto da ala leste no segundo andar. Obrigada. Novo objetivo. Se desculpe com Molly. Gente, leste é pra onde? Eu acho que é pra cá, na verdade. Eu sou ruim com esse negócio de direção, pessoal. Bem ruim. Mas eu vou procurar. Ah, mas é no segundo andar. Só que não é no segundo andar da biblioteca. Nem isso? É no segundo andar da casa. Não da biblioteca. Então não adianta eu ficar procurando aqui. É do orfanato. É, pois é. Então agora eu vou subir aqui pro segundo andar. Porque a gente está no primeiro. Agora ele aparece? Bom, estamos no segundo andar. Eu só queria saber se o Mr. Hobbs vai aparecer naqueles espaços escuros. Opa, peraí. Olha, o bichinho dela está aqui, ó. Miss Bo, o que está fazendo aqui sozinha? Sumiu. Ou eu peguei? Acho que eu peguei, hein? Eu peguei a senhora boa. Eu peguei a senhora boa, hein? Agora pra onde que eu vou? Eu vou ter... Opa, olha ela aqui. Heidi, você viu a Molly? Você viu isso? O murmúrio? O mal que ronda esses corredores? Tem alguma coisa aqui? Um minuto de silêncio. Pela alma dessa menina. E eu querendo achar a Molly. Eu só quero achar a Molly. Não, ela não está aqui. Opa, tem uma mão ali, hein? Tem uma mão ali. Oi. Agora o Isaac sumiu. Esther, nós sabemos que Molly e Isaac estão se escondendo em algum lugar e eles serão punidos. Agora pare de se preocupar e vá para a cama. Mãe, é que quando você vai voltar para o quarto, você vai ter uma surpresa. Eu vou ter uma surpresa? É, já está mandando eu voltar para o quarto. Olha ali. Ai, gente, agora não só o... Não só agora o Mr. Hopper, mas agora tem um tigrinho ali. Olha lá. Um panda. Caraca. É Miss Boa? É Miss Boa, galera? Caramba, pessoal. Agora tem... Vá lá. Esse aí é o Mr. Hopper. Caramba. Agora a gente tem que voltar, né? E eu não lembro como é que se volta. Bom, para cá não é para entrar. Pessoal, está tudo muito... Ué, pessoal. Como é que se volta para o quarto que eu não lembro mais? É aí, ó. É aqui? Corre. Corre? Corre e fiz tudo quanto é barulho. Olha o Mr. Hopper ali. Eita, capítulo 5. O ciclo. O ciclo não. É o nome. Mãe, ó. Quando eles aparecem... Quando você vê que eles aparecerem, ó, fica parada. Quando eles aparecerem, é para eu ficar parada? É. Eita lá. Gente, aí está meio robotizado, né? Mãe, você tem que chegar até o... Mãe! Mãe, você agora é para eu ficar parada. Aquilo... Aquilo não... Aquilo não tinha negócio para fazer. Tinha que chegar até o Fernando Corredor. Meu Deus. Você quer uma agulha com açúcar? Não. Você quer? Tem certeza que você não quer uma agulha com açúcar? Não. Ó, não se mexa! Você falou que é para correr, que é para chegar até o final. Mãe, mas eu também falei para ficar parada. Mas eu não estou entendendo. Uma hora você fala se mexa, outra hora não se mexa. Fica parada. Corre. Eu não sei o que fazer. Mamãe, quando eles aparecem, eles vão ficar parada. Muito barulho. Ué, gente. Muito barulho, mãe. Muito barulho. Tá bom. Ó, não se mexa. Tá bom. Eles são cegos, é isso? Não, mãe. É um negócio de jogo. Meu Deus. É só ficar parada. É. Ui. Cada hora aparece um. E o que que se faz com aquilo dali? Ah, mãe. Você é que tem que chegar até o final desses corredores. Ó. E daí você vai pegando um vaso e colocando em cima do negócio que está com o mesmo símbolo. Hum. Não sei se eu entendi não, mas tá bom. Tá bem no finalzinho ali, mas eu fiquei com medo de correr e dar ruim. Ah, e aí? É um vaso. Ai, minha filha. Cada hora tu... Opa, peraí. Peraí, né? Agora deu ruim. Ah, não dá pra pegar o vaso. Ah, eu faço que tá em cima do negócio. Ai, minha filha, mas é difícil. Achei que o vaso era esse aqui. Isso não é um vaso. Ah. Eu quero... Ah, pega esse vaso. E aí? Ó, e chega... E chega... Ó, e você viu que tem esse símbolo no negócio? Tem. Então você vai ter que correr onde tem esse drone que você tentou pegar com o símbolo do meio. Ah, tá. Então é o quê? É um diamante. Eu só não posso esquecer isso. Ó, é de um diamante. Eu só não posso esquecer isso. Oi. Ó, é nesse daqui, ó. É nesse daqui. E aí? Faz o quê? Volta tudo. Mas volta tudo pra cá? É. Tô vendo. Ó, agora é uma seta pra baixo. Aí você pode andar. Ah, que ótimo. Olha isso aqui agora. Maravilha. Agora tem... Agora além de... Ih, não pode nem correr quando tá com um negocinho na... Quando tá segurando alguma coisa, não dá nem pra correr. Ai. Ui. Você sabe qual é? A seta tá pra baixo, né? A seta tá pra baixo. Na hora que o símbolo apareceu. Pois é. Ai. Esse aqui é um X. É no outro ainda. Ah, que ó. Esse tigrezinho aí tá me seguindo, hein. Eu vou te falar que isso é perseguição, hein. Agora foi o pano. Você era boa. Fiquei com... Oi. Você era boa. Não sou a mole, não. Você nada mole? Sai daí. Ó, é nesse aqui, ó. Toda vez que eles aparecem, eu tenho que parar, não é isso? É. Tá. Caramba, agora eu tenho que voltar tudo de novo, né? É. Maravilha. Ah! Pronto, agora... Ah, o bom é que esse aqui tá aqui pertinho. Ó. O bom é que esse aqui tá aqui, ó. Agora só falta o X, que o X também é lá longe. Daí não precisa não te gostar. Não? É. Mas eu tô ouvindo um barulho que eu não tô gostando. Mãe, olha lá. Isso é rápido. Tô vendo. Então foi ali. Não queria tá vendo não, mas eu tô vendo. Ah, aqui, ó. Agora tem a mão batendo, ó. Que ótimo. Que maravilha. Tudo de bom. Pronto. Agora apareceu a senhora Bo. Ui. Ó, tô chegando, ó. Cheguei. E aí? E aí? Pra onde eu tô? Pra lá? Ah, você falou que eu não teria que voltar mais? Mas tem aqui, né? Ah! Não acredito! É tudo de novo? Não. Ufa. Aí. Voltei aqui de novo. Tem uma moedinha. E aí? O que eu faço aqui da vida? Segui o caminho. E aí? Tite, eu não entendi. Botei as coisas ali no vaso. E aí? Aí eu segui o caminho. Aqui tá tudo trancado. Oi. É pra voltar pra cama? É pra voltar pra cama? Eu acho que é. Eu tô indo aqui por um corredor que eu não... Todas as portas estão trancadas. Ih. Ué. Olha isso! Tá dando loop. É loop. Ou não era loop. Aqui, quando sai de uma porta, entra lá no início. E eu não consigo voltar. E aí? Aqui tá tudo trancado. Opa. Agora eu consigo entrar por uma porta. E aí? Aqui tá trancado. Trancado. Aí quando eu entro por aqui, eu volto na primeira porta. Agora a primeira porta tá trancada. A segunda também. O negócio lá em cima... Follow me. Me siga. E aí? Acho que você... Acho que você não... Não dá pra voltar. Eu acho que você não percebeu. Mas já foi pra um outro capítulo. Olha, o... O negócio tá balançando. O let... O... Caramba, esqueci o nome. Lustre tá balançando. Tava escrito ali follow me. Só que assim... Eu não tenho como voltar o caminho. Eu não tenho como voltar... Down here. O que é down here? O Mr. Hopp estava aqui. O bonequinho, mas ele sumiu. Down here. Tipo, é dessa aqui, eu acho, né? Eu acho que é dessa aqui. Não. Down here. Acho que é aqui embaixo. Aqui. Nenhuma outra porta tá abrindo. Aí agora eu vou abrir aqui de novo. E aí? Qual é a surpresa que vai ter aqui? Essa porta tá trancada. Não, eu tô falando mal no quarto. O quadro tá mudando toda vez que a gente passa. A impressão me... Uou. Abaixo? Vai. Agora aqui tá trancado. Cada vez que a gente passa aqui tá diferente. E eu não consigo voltar. Ó. Tá vendo? Não dá pra voltar. Eu acho que ele tem que continuar. Continuando. Cada vez que a gente passa aqui, o quadro tá diferente, ó. E esse lustre balançando. Aí agora aquela armadilha já não... Ó. You are perfect. Você é perfeito. O bichinho sumiu. Cabeça pra baixo. Pois é. Você é perfeito, mas está tudo de cabeça pra baixo. Ela achou porque ele colocou de cabeça pra baixo. Só pra ver que ele quis... Só pra ver que ele quis falar que eu vou ser perfeita. Será? Ó. O quadro já mudou de novo. O pessoal tá muito louco isso aqui. Mãe. Eu acho porque você não tá fazendo pirâmide. Uou. Me ajude, por favor. Que isso. Que absurdo. Ali não dá pra entrar. Caramba, pessoal. A cada vez que a gente passa por esse corredor aqui é um negócio de doido. She deserves it. Ela mereceu isso. Mãe, eu acho que é aquela menina que pediu ajuda. Sim. Eu acho que ela mereceu. O problema é que assim... Cada vez que a gente passa aqui é um negócio mais estranho. Opa. Tá tudo de cabeça pra baixo, mas não tem nada. É o mesmo local, cada vez. É o mesmo lugar. Só que cada vez que a gente passa aqui acontece alguma coisa diferente. Mas é o mesmo lugar. O quadro muda. As armadilhas mudam. Aí. Agora tá tudo pegando fogo ali, ó. Cada hora que a gente passa aqui acontece alguma coisa... São velas? Cada vez que a gente passa aqui acontece alguma coisa diferente. Alguma porta diferente de estravo. Mas voltar a gente não consegue, ó. Agora eu acho que tem que... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Que louco! Pois é. As velas ainda estão aí. Tem umas velas que não estão. Cada um está. Opa. Mas daqui a pouco eu sou aí. Nossa. Opa. Um bichinho aqui também sumiu. Daqui a pouco a gente vai chegar no final do quê? Daqui a pouco a gente vai chegar no final desse corredor. Não vai ter nem mais fogo. Pois é. Agora já tem... Agora acho que tem espinho. Ó. Mudou o quadro, ó. It hurts. Isso dói. Que horror. É. Olha aqui o... O Mr. Hopps atrás da janela. Ai. Opa. E aí? Nossa. Você aperta com força? Aperta com força? Aperta não. Caramba, pessoal. Que agonia que está dando. Ó. Já mudou o quadro de novo. I took them all. Eu peguei todos eles. Mas eu estou olhando para a gente. Ai. É. Gente, a minha vida está só caindo. De tanto que eu fico esbarrando ali no espinho. Tá bom. Vamos passar aqui de novo. Opa. A música parou. Mãe. Eu acho que a música estava porque... Porque era um Mr. Hopper. Eu acho que aquela cara era um Mr. Hopper. Meu Deus. Olha. O Abajur também parou de balançar. Mãe. Eu acho que você não está andando. Mas eu acho que aí... Agora... Agora... É que é. Aqui, ó. Se dê para a gente. Give yourself to us. Se dê para a gente. Que horror. Fala, filha. É que é. Agora, essa sala... Essa sala que tudo foi parado. Olha isso aqui. Meu Deus, pessoal. O que é isso? Help us. Esther, nos ajude. Capítulo 6. Murmúrios. Mãe, você tem que seguir o murmúrio. Aquela canção de Niná. Você tem que seguir ela. Tem que seguir a canção de Niná? É. Só que, pessoal, eu vou descobrir que murmúrio e que canção de Niná é essa no próximo vídeo. Que esse aqui, novamente, já deve estar longo. Pessoal, eu espero que vocês estejam gostando. Se estiver gostando, clique em gostei. Se inscreva no canal, pessoal. Muito obrigada a vocês que nos acompanham. Até o próximo vídeo e... Tchau, mas eu quero falar só uma coisa. O que você quer falar? O murmúrio é quando o coelho está perto. Ah, é? Quando o murmúrio faz murmúrio e quando o coelho chega perto? Nós vamos descobrir isso no próximo vídeo. A música do coelhinho? Tá bom. Pessoal, tchau. Tchau. Tchau.